Quando eu sinto a mágica do amor no ar Eu tô pensando em você A luz do sol brilhando em seu olhar E eu acho que me apaixonei Tudo o que eu penso leva até você Seu abraço forte de paixão Um mundo até onde eu posso ouvir Parou só pra ouvir seu coração Eu posso te sentir, ouvir a sua voz O cheiro doce dessa emoção Eu posso adivinhar aonde te encontrar É só seguir A minha intuição, o rastro da paixão É só imaginar, amor, que você está aqui Que eu posso te sentir Se sentir Não sei o que fez o amor acontecer O amor não tem explicação Tudo o que me importa é saber É só encher a minha imaginação Eu posso te sentir, ouvir a sua voz O cheiro doce dessa emoção Eu posso adivinhar aonde te encontrar É só seguir A minha intuição, o rastro da paixão É só imaginar, amor, que você está aqui Que eu posso te sentir Que eu posso te sentir Sem ti A minha intuição, o rastro da paixão A minha intuição, o rastro da paixão É só imaginar, amor, que você está aqui Que eu posso te sentir Que eu posso te sentir Sentir Quando eu sinto a mágica no ar Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você A minha intuição, o rastro da paixão Legenda Adriana Zanotto